Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva e vocês estão assistindo a mais uma aula do englishok.com.br 10 frases com tubarão em inglês Tubarão em inglês é shark Agora veja, 10 frases com a palavra tubarão em inglês Lembrando que a palavra tubarão no plural é sharks Frases com a palavra tubarão em inglês Repita após mim Sharks are dangerous Sharks are dangerous People eat sharks People fish sharks A shark can kill you I'm not afraid of sharks I'm not afraid of sharks She's afraid of sharks She's afraid of sharks She said she'll never get close to sharks She said she'll never get close to sharks People swim with sharks People swim with sharks Sharks are cool Sharks are cool Look at that shark Look at that shark Boa aprendizado pessoal Continue assistindo nossos vídeos Compartilhe, dê um joinha Visite nossa página na web Siga-nos no Facebook E não se esqueça de se inscrever No nosso canal do YouTube Até a próxima Leap Moral Jal United Ros Jalooth Jalарищ Jal